Olá, eu sou a Lia Marque e hoje eu tô muito feliz. Eu vim te fazer um convite especial. Falta bem pouquinho pra estrear na televisão a minha nova série, Luteria Caiçara. São quatro episódios pra contar a história de comunidades fandangueiras que constroem os seus próprios instrumentos musicais pra fazer o seu baile e a sua tradição. Se você me acompanhar aqui no canal, se prepara. Toda semana vai ter um vídeo sobre o episódio da vez, te contando um pouco mais do que tem naquele capítulo. Mas por enquanto, vou te dar uma palinha pra você ver só que riqueza que vem por aí dessa cultura e dessa tradição nos episódios de Luteria Caiçara. Olha só! Não sei se é o fandango que une as pessoas ou as pessoas que se unem pelo fandango. O fandango que fazem hoje por aí é tudo quase como máquina. Não é só rastro com a motosserro, o resto é tudo com a mão de se viu ali. Essa nova geração vem com uma nova carga, né? Não é mais o mestre que não tinha acesso, que estava lá dentro do sítio sem acesso, sem a internet, sem nada, né? Meu avô foi um dos que mais me deu apoio, porque ele não sai do baile, né? Onde tem baile, meu avô tá atrás. Quando eu comecei a fazer, foi o primeiro a me apoiar, me incentivar. Aí quando eu terminei minha viola, a primeira coisa que ele fez foi me chamar na casa dele pra mim tocar pra ele. A ideia até, inclusive, do nosso curso foi por isso também. Assim, preparar as novas gerações pra atender o mercado de maneira competente. E hoje, esse é o nosso trabalho com o nosso aluno, né? Acima de tudo, você dá pra ele uma condição de se tornar um bom profissional na área. Na época dos meus tios, eles falam que quando entrava alguém na sala e perguntava quem é Caissara, um ou dois levantavam a mão. Hoje em dia já é diferente, né? Você chega, entra na sala e pergunta quem é Caissara. A maioria já se reconhece como Caissara, coisa que não faziam antes, tinham vergonha de ser Caissara. Eu trouxe cinco maré com um patinho pra você. Vem cá, Chiquinha, vem cá, meu bem. Aprenda, Chiquinha, vamos, que eu tenho que a luta vem. Vamos arrematando! Aprenda, Chiquinha, vamos, que eu tenho que vergonha de ser Caissara, coisa que eu tenho que vergonha de ser Caissara, coisa que eu tenho que vergonha de ser Caissara. Aprenda, Chiquinha. Aprenda, Chiquinha.